Tujá, 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 tujá... Cidade alta é descer bem, vocês sabem disso Que o Manarão e o Teixe bem tem coleção de pico Ferme da P eye pode vir que agente guiça o trem Vou já perder a 5 porque é bica pau também Por te pleasure ir no baque, eu não sabe como é Tem para Stack, G3 e a 30 de 30 E se quiser botar a cara, experimenta Porque no arsenal do mano tem a ponto cinquenta E lá daqui o som tá feitando pra gente avançar Mas qualquer dia, qualquer hora a tropa tá de lá Alô do parque das missões, atividade Porque se estourar a guerra é guerra de verdade E se tu não conhece o bonde tu vai conhecer Que fez a pé balançar, fez alemão correr Falta pele, o PG, terceiro puro É o bonde dos taca-bala só caçando o urso Falta pele, o PG, terceiro puro É o bonde dos taca-bala só caçando o urso É que estremece a porra toda, a TPP clarei o céu Vamos estender na pé a bandeira de Jael Vamos estender na pé a bandeira de Jael É que estremece a porra toda, a TPP clarei o céu Vamos estender na pé a bandeira de Jael Vamos estender na pé a bandeira de Jael Ganha dois pés do Dendê É só coro com coça, moleque todo Cidade é o DTCB e vocês sabem que sul Que o Manorão investiu bem, tem coleção de discurso Ferre da fé a pode vir que a gente desce o trem Hoje a primeira de Jael Porque a Fica falta bem Mão de pesado baqueando sabe como é Tem parafão, a caixa é três e a fita de vingar E se quiser botar a cara, experimenta Porque lua, sinal do mal, não tem a foto cinquenta E lá daqui a sol tá teidando pra gente avançar Mas qualquer dia, qualquer hora a tropa tá de lá Alô, tu parte das missões, atividade O que se estoura, a guerra é guerra de verdade E se tu não conhece o bonde, tu vai conhecer Que fez a fé, a balança, fez alemão correr Falta a pele, o PG, terceiro puro É o bonde dos taca-bala, só caçando urso Falta a pele, o PG, é terceiro puro É o bonde dos taca-bala, só caçando urso É que estremece a porra toda, a VTB, clarei o céu Vão estender na pé, a bandeira de Israel É que estremece a porra toda, a VTB, clarei o céu Vão estender na pé, a bandeira de Israel Vão estender na pé, a bandeira de Israel Tchau!